O azulão é um dos pássaros mais apreciado pelo brasileiro, especialmente por sua valentia e seu canto. Está entre os cinco pássaros mais criados do Brasil. O azulão pertence a uma seleta lista de pássaros com o maior valor de mercado. Entre aqueles criadores que buscam aves valentes e que disputam canto em torneios espalhados por todo o Brasil. Mas você sabia que o azulão verdadeiro possui alguns parentes próximos que chegam a ser confundidos com ele devido a uma grande semelhança? No vídeo de hoje veremos a diferença entre espécies e conheceremos esses indivíduos que mais se parecem com o azulão que todos conhecemos, e no fim veremos o azulão verdadeiro para que você termine esse vídeo sem nunca mais confundir nenhum deles. Mas antes disso se inscreva no canal para mais vídeos como esse curto vídeo para que nosso canal seja recomendado para outros amigos passarinheiros, é de graça, não custa nada e ajuda muito em nosso trabalho. Quando vemos aves muito semelhantes dizemos que são parentes ou da mesma família. O termo família aponta uma proximidade bem grande dentro da classificação filogenética. Mas existe uma classificação ainda mais próxima chamada gênero. Para que você entenda isso na prática duas aves podem pertencer à mesma família e não pertencerem ao mesmo gênero. É o caso do Blue Grosbic que não tem nome em português, mas a tradução literal do seu nome é Bico Grosso Azul, ou como gosto de chamar, azulão americano, pois boa parte da sua população vive no sul dos Estados Unidos e países vizinhos. Ele pertence à mesma família do azulão brasileiro, mas não pertence ao mesmo gênero, porque apesar de parentes, eles não são tão próximos assim. Outro que pertence à mesma família, mas não há o mesmo gênero é o Blue Bunting, que também não é encontrado no Brasil, na tradução livre, poderia ser chamado de bandeira azul. Tem um bico mais fino, mas é extremamente parecido com azulão. Pode ser encontrado em Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, México e Nicarágua. Com algumas pessoas até o chamando de azulão do México, mas ao contrário do que se pensa ele não é um azulão. Azulões de fato é que veremos no vídeo de hoje que pertence à mesma família e há o mesmo gênero. E esse sim azulões legítimos. Esses azulões totalizam quatro espécies e apenas uma delas não possui no Brasil. Vamos iniciar pela única espécie que não é encontrada em nosso país, trata-se do Blue Black Bruce Bic. A tradução literal no seu nome seria algo como azulão preto de bico grosso. O azulão preto de bico grosso reside em grande parte da América Central e no noroeste da América do Sul, onde se espalha por terras baixas com florestas. Aonde ocupa sub-bosques de florestas relativamente densas e é ouvido com muito mais frequência do que avistado. A fêmea do azulão preto de bico grosso é marrom chocolate escuro por completo. O macho, entretanto, é em grande parte azul escuro, tornando-se azul mais claro sobre a sobrancelha e na região dos ombros. Sua dieta não é conhecida com muitos detalhes, mas aparentemente é onívora. Come uma variedade de sementes, formigas, visoros, aracnídeos e lagartas, além de uma quantidade substancial de frutas. Quanto à sua reprodução as informações vêm principalmente da Costa Rica e do Panamá. Na Costa Rica, a época de reprodução se estende de março a setembro, mas atinge o pico em julho e agosto. Ninhos foram relatados no Panamá e no norte da Colômbia em junho e julho. Os ninhos foram encontrados em campos de milho com alturas que iam de 40 centímetros a 2,4 metros acima do solo. Tanto o macho quanto a fêmea ajudam na fabricação do ninho, mas apenas as fêmeas chocam os ovos que levam de 11 a 13 dias para descascar. Assim que nascem o macho também ajuda a fêmea a tratar os filhotes. Vamos agora acompanhar sua vocalização. O segundo azulão que veremos é o azulão da Amazônia, que recebe esse nome devido a sua distribuição geográfica, além do Brasil é encontrado também nos demais países amazônicos. Guianas, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. É comum em capoeiras e florestas úmidas e alagadas, tanto no interior como nas bordas. Vive normalmente em casais e é de difícil observação. Sua alimentação é bem variada, mas como outros pássaros onívoros comem principalmente sementes, frutas e insetos. Faz um ninho frágil de gravetos, em formato de xícara, localizado em arbustos baixos. Tem duas ninhadas por estação, colocando três ovos em cada uma delas. Tornaram-se populares principalmente pelo seu canto, e é justamente isso que vamos apreciar agora. O terceiro dessa lista é o azulinho, sendo esse o mais simples de diferenciar, tendo em vista que ele parece uma miniatura de seus primos de tamanho maior e também é coberto por um azul mais claro. O azulinho é encontrado na Argentina, Paraguai, Uruguai no Brasil é distribuído nos estados da região sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, com expansão até a região central de Minas Gerais, Espírito Santo e sul do Rio de Janeiro. Usualmente solitário, mas também conhecido por busca e exploração de recursos alimentares em pares. O azulinho é pássaro granívoro. Seu alimento principal ou exclusivo são as sementes de plantas ou grãos. Mas não deixa de comer insetos, e alguns outros invertebrados caso a oportunidade se apresente. O macho é azul, com uma pequena máscara preta, e a fêmea marrom escuro na parte superior e marrom alaranjado na parte inferior. O azulinho faz seus ninhos de outubro a dezembro, colocando de dois a três ovos em um ninho de galhos em vegetação densa. Além de sua bela plumagem o azulinho também se destaca pelo cicanto que é uma verdadeira delícia para os ouvidos. A vocalização do azulinho é descrita como um gorjeio confuso, rápido, alto e apressado, geralmente cantado de coberturas densas. Vamos agora conhecer a apreciar esse maravilhoso canto. Chegamos agora ao azulão mais comum em nosso país. Podendo ser chamado de azulão do nordeste, azulão verdadeiro ou azulão do sul, dependendo a região do Brasil. Possui um bico avantajado e negro. O macho é totalmente azul escuro, com partes azuis brilhantes. A fêmea e os filhotes são totalmente pardos, com as partes inferiores um pouco mais claras. Sua distribuição geográfica abrange Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil. Em nosso país são encontrados do nordeste ao Rio Grande do Sul. Sua alimentação é bem variada, tendo sementes, frutas e insetos como maior parte do seu cardápio. O azulão se reproduz entre setembro e fevereiro, constrói seu ninho não muito longe do solo e cada ninhada geralmente tem entre dois e três ovos, tendo de três a quatro ninhadas por temporada. Os filhotes nascem entre 13 e 15 dias após a fêmea botar os ovos. É uma ave extremamente territorialista e por esse motivo não é à vista em bandos, andando quase sempre em casais. O macho possui um dos cantos mais lindos e melodiosos do Brasil. Seu canto serve tanto para cortejar as fêmeas como para avisar a outros machos que o território já possui um dono. Vamos agora apreciar esse maravilhoso canto. A E aí, gostou? Caso tenha gostado se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Deixe nos comentários qual o seu azulão preferido. Aproveite e comenta qual a próxima ave você quer ver aqui no canal. Até a próxima meus amigos passarinheiros.